Olá, em meio às crises todas que sacodem o Planalto e o Congresso, as crises política, econômica e institucional e que trazem reflexos terríveis para o Brasil, a presidente Dilma tem ainda mais motivos para se preocupar. É, afinal, ela não acerta uma e aqui a justificativa não é só a lista da Lava Jato não. Mas o abismo cada vez mais profundo entre Dilma Rousseff e o PMDB, entre a presidente da República e o Congresso Nacional. A análise que o partido de Eduardo Cunha e Renan Calheiros faz é que a presidente simplesmente empurrou o abacaxi do petrolão para o colo do Congresso e age como se o Planalto, a turma do PT e da Petrobras não tivessem nada a ver com a sucessão de escândalos, com a roubalheira, com o maior esquema de corrupção do país. Os envolvidos do PMDB, PP, PTB e até PT no legislativo repetem para quem quiser ouvir nos bastidores que não vão pagar o pacto sozinhos. Dilma já recebeu esse recado de forma bem clara esta semana e o recado veio pelas mãos do presidente do Congresso. Mas, como sempre, ela não sabe o que fazer. As relações políticas entre as casas derreteram. Não há diálogo. É um chutando a canela do outro. Os poucos interlocutores do governo que ainda conseguem ter uma visão mais ou menos estratégica sabem que se Dilma perder o PMDB no Senado, se perder o apoio de Renan Calheiros, o ambiente político vai piorar muito. Ficará um caos insustentável para ela, que já está na corda bamba. Nem Renan nem Cunha serão sangrados sozinhos e já mostraram que se for para morrer, morrem atirando. Dilma não tem base, não tem articulação, não tem nas mãos a Câmara dos Deputados e se perder o Senado. Se perde de vez. O governo do PT hoje é como uma grande casa pomposa, construída em cima da areia. Não tem sustentação nenhuma e é um baita efeito dominó de coisa ruim. A crise política alarga ainda mais a crise econômica e deixa o ajuste fiscal proposto por Joaquim Levi, que seria uma tábua de salvação da lavoura para o governo ao menos pagar as contas, ainda mais incerto. Ora, é muito simples entender. O governo precisa de mais dinheiro. O cenário é dos piores. O ambiente é recessivo, tem menos atividade econômica na indústria, no comércio e logo menos arrecadação. Nesse cenário de hoje, o ajuste fiscal já poderia ser insuficiente. Mas agora, como o governo vai fazer para aprovar as tais medidas impopulares? Como vai fazer para aumentar os impostos, fazer você pagar a conta? Se a presidente precisa do Congresso, comandado pelo PMDB, em crise total com o PT, para aprovar as tais mudanças. A Dilma de hoje não tem a menor força para articular nada, para negociar politicamente nada. E agora está cada vez mais sozinha. O que fará Dilma Rousseff sem o grande aliado Renan Calheiros? Aqui em Teveja, a tvdveja.com, a gente tem lá do seu. E não se esqueça, a programação não para, então já já a gente se vê. Hoje tem Aqui Entre Nós com o Augusto Nunes. A gente espera você às nove da noite. Tchau.